Não somos 10, não somos 11, nem 12, nem 13, nem 14. Somos 15 milhões espalhados pelo mundo inteiro. E sempre que o grande momento chegar, vamos cantar todos a uma só voz. Esta é a tática que faltava. Juntos, vamos dar ainda mais força à nossa seleção. Somos seleção, somos Portugal.